Meus irmãos, primeiramente um prazer, a gente está aqui com uma responsabilidade muito grande, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia num texto muito conhecido, lá em Hebreus capítulo 11, e todos sabem que esse trecho da palavra de Deus trata da galeria dos heróis da fé, e eu gostaria de ler do capítulo 11, do verso 1 até o verso 16, por favor, acompanhe. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E, se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior. Isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Vamos fazer ainda uma oração, irmãos? Deus amado, mais uma vez, Senhor Deus, nos dirigimos a Ti para rogar, Senhor, que a Tua palavra fale aos nossos corações. Oh, Deus, essa palavra que tem sido bússola, luz no nosso caminho, referencial ao Pai, é a Tua verdade, é a Tua palavra que é a verdade, que ela encontre guarida no coração de cada um dos irmãos aqui presentes, daqueles que estão nas suas casas, enfim, de todos os Teus filhos. Muito obrigado, Senhor Deus, nós Te rogamos a Tua orientação neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, meus amados irmãos, nesta noite, nós nos reunimos aqui num ato de fé. Nós adoramos a Deus e o Deus do Universo, o Criador, aquele que sustenta todas as coisas, apesar de nós não vermos esse Deus. Alguém pode dizer aqui que hoje, pelo menos, viu esse Deus? Nós acreditamos que Ele existe, que Ele nos criou para um propósito e que, ao adorá-Lo, nós estamos cumprindo também esse propósito. Mas há muitos na nossa cultura, nos dias de hoje, que negam a existência de Deus. E eles até acham que aquilo que nós fazemos dominicalmente é, no mínimo, um pouco estranho. Você vir para a igreja e adorar um Deus, que para muitos não existem, porque eles não veem, né? Mas nós temos fé. E quando falamos de fé, nós entendemos, meus irmãos, que a fé, ela é central para a mensagem do cristianismo. Na verdade, sem fé, a religião cristã, ela não existiria. Então, nessa noite, essa reunião que nós fazemos aqui, ela é, na verdade, um ato de fé. Portanto, nós consideramos a fé como algo certo na nossa vida. Como se fosse algo perfeitamente claro e compreensível. Como se fosse algo que nós não precisássemos nem definir. Mas a questão é que nós precisamos responder a uma grande pergunta, né? O que é fé? E se nós somos salvos pela graça de Deus, é claro que nós precisamos saber o que é fé. Se nós somos justificados também pela graça de Deus, nós temos que entender aquilo que nos justifica. Se nós andamos também por fé e não pelo que vemos, então nós precisamos também saber por que que essas duas coisas são diferentes. O que vemos e o que não vemos. Ou, eu posso até dizer para os irmãos, né? Se nós vamos professar que nós temos fé, nós precisamos ter certeza de saber exatamente o que é que dizemos que nós temos. Mas nós vivemos num mundo materialista. Um mundo em que as pessoas acreditam naquilo que veio. Naquilo que é palpável. Naquilo que elas podem tocar. Naquilo que é tangível. Se você pode tocar, se você pode ver, se você pode provar, ouvir. Então você pode saber que é verdade. Pelo menos o mundo, ele entende assim. Ele só acredita naquilo que ele pode ver. Naquilo que ele pode tocar. Mas, num mundo materialista, nesse sentido, a fé, ela é vista como uma suspensão da descrença. E, às vezes, ela é contrastada com o conhecimento. Então, a fé é uma questão de sentimentos. É uma fé que só pode ser algo volúvel. Que é facilmente, que muda de direção. Algo que vem, algo que vai. Algo que você não pode basear absolutamente nada. E, no mundo materialista, como eu estava falando para vocês, coisas que você pode tocar e provar, que você pode ver e cheirar, isso é real. Mas a fé, meus irmãos, ela é imaginária. Ela pode ser útil. Ela pode dar-lhe um propósito na vida. Ou dar uma razão de viver, de uma certa maneira. Ou apenas viver do ponto final. Mas, quando ela se trata de muitas pessoas acreditarem na fé, elas têm isso como uma fé, como uma crença de criança. E eu explico. Elas acham que, enquanto nós somos crianças, a gente tem aquela imaginação do espiritual, ou do ser que ninguém vê. E, quando elas crescem, quando abandonam a crença no Papai Noel, ou no Coelhinho da Páscoa, ou que elas vão amadurecendo, elas deixam a fé de lado. Mas, vamos colocar aí, entre aspas, porque, nesse mundo material, essa fé, para eles, é algo que vai suspender uma descrença generalizada. A criança olha e acredita, mas, à medida que o ser humano vai crescendo, vai amadurecendo, ele acha que ele é o dono da verdade, e a fé, para ele, já não tem sentido. É isso que a fé, para muitas dessas pessoas, é algo que você põe de lado, é algo que você abandona, quando você tem um entendimento das coisas. Mas, outras pessoas também, meus irmãos, acreditam que a fé não é o oposto do conhecimento, mas, é o oposto da razão. Em outras palavras, a fé é algo que, por sua própria natureza, ela é irracional. Hoje, pela manhã, a gente estava na classe de escola dominical, e eu espero não ser repetitivo para alguns dos irmãos que estavam lá, mas a gente tratava disso. Elas entendem como o oposto do irracional. Para elas, eu repito, é uma suspensão da descrença. Vamos tirar isso, a descrença, um pouco de lado. E, nessa compreensão da fé, qualquer coisa pode ser objeto dessa fé, por mais irracional que seja. Por isso que as pessoas acreditam, às vezes, em um Deus que pode ser um monstro, ou uma cobra, ou um super-homem, ou um ser qualquer. Mas, nesse sentido da irracionalidade, essa minha fé é certa para mim, e a sua fé é certa para você. E aí você não pode usar a lógica ou a razão para argumentar com essas pessoas que pensam assim. E não precisa fazer sentido essa fé. Não precisa ser coerente. Tanto que muitas pessoas dizem, eu tenho fé em várias coisas. Eu tenho fé que alguma coisa vai dar certo na minha caminhada. Eu tenho fé que eu vou arranjar um emprego. Eu tenho fé que vou ganhar na loteria. Eu tenho fé que o meu time vai vencer a partida. Enfim, é algo que não precisa ser coerente esse tipo de fé. Mas, nesse modo de pensar, meus irmãos, você tem que acreditar em algo. E aí, em tudo que você acredita, ele é certo para você. Finalmente, no terceiro exemplo que eu quero dar para vocês, é que há outros que acreditam que a fé, ele é um poder ou uma força. Lembra o que Jesus Cristo, quando falou de fé, ele disse lá em Mateus 17, 20, Ele deu a comparação, fez uma analogia com uma das menores sementes, que era o grão de mostarda. Mas, se os seus seguidores tivessem uma pequena fé, seria poderosa. Só que muitas pessoas, nesse mundo materialista, acreditam na fé nesse sentido, como sendo algo que lhe dá força, um poder. Meus irmãos, isso não é fé. Existem ainda muitas outras definições, mas eu acho que essas três que nós demos aqui são mais do que suficientes para mostrar que a fé não é algo que é facilmente definido. Com certeza, universalmente, é muito difícil a gente definir a fé. E o que a palavra de Deus, meus irmãos, diz sobre fé? Nós estamos nessa noite aqui, precisamos ir à fonte, saber o que a palavra de Deus diz sobre a fé. E você vai sair dessa noite aqui sabendo o que é fé. Tirando aquela ideia do mundo. Vamos saber o que é fé. Se Deus nos disse o que era fé, nós vamos usar a exata definição. E Ele nos disse lá em Hebreus 11, como eu li todo esse trecho aqui. Aliás, esse capítulo 11 é o maior capítulo desse livro de Hebreus. Hebreus, o escritor aos Hebreus é desconhecido. Nós não sabemos quem escreveu. Mas ele tinha um conhecimento profundo da lei. E quando ele escreveu esse livro, no capítulo 11 ele trata, exatamente fornecendo aí uma introdução com exemplos de homens que tiveram fé. Ele diz, o meu justo viverá pela fé. Aliás, antes de iniciar esse capítulo 11, o escritor já dá uma introdução dizendo que o justo, aquele que é justo viverá por fé. Lá em 10, 38, 39, quando ele diz, se retroceder nele, não se comprasa a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Dois versículos antes do início do capítulo 11. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Já dá para me compreender que isso é algo muito importante na vida dos filhos de Deus. Porque nós, irmãos, fomos chamados a viver pela fé. Fomos chamados para ser daqueles que têm fé e preservam a sua alma. para avançar pela fé é que nós somos chamados. Não para retroceder. Pela manhã, alguns estavam aqui, o irmão Rodrigues falou, tratou de uma passagem lá de Lucas, né? De que aqueles que têm posto a mão no arado não podem mais olhar para trás. Aqueles que arregaçaram as suas mangas para trilhar, para caminhar, caminhar nos caminhos de Deus, não podem relutarem no sentido de voltarem, de retrocederem. O escritor aos hebreus, ele chama para nós essa atenção e diz que o justo viverá pela fé. E outro, uma vez que ele vive pela fé, ele não vai retroceder. E ele está falando para cada um de nós, meus irmãos. E já aqui, no capítulo 11, o autor vai explicar, agora sim, detalhadamente, o que é a fé, usando uma longa lista de exemplos famosos de homens e mulheres de fé, que são chamados, que foram chamados por Deus, e agora, o escritor está trazendo o chamado para nós, para imitar essas pessoas. porque fé é o que nós precisamos para viver. Fé é o que nós precisamos para perseverar. Fé é o que nós precisamos para continuar caminhando em direção objetiva. Mas, a grande pergunta é essa. O que é fé? Vamos lá. Abra, olhe para a sua Bíblia aí. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, meus irmãos, a fé não é, com certeza, algo instável. Ele está falando de convicção, de fatos que se não veem. E nós aqui não estamos falando também de uma fé cega. Uma fé, digamos, que eu pudesse falar aqui que os nossos cérebros sejam desligados, a nossa mente seja desligada. Que a gente deixe a razão para trás ou que a gente abandone a verdade por causa de uma fantasia. nós estamos falando aqui de garantia, nós estamos falando aqui de convicção, estamos falando de algo que é sólido, de algo que você pode se agarrar. E ter fé significa ter certeza do que não vemos. Ele diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. significa ter certeza do que nós esperamos. Ter fé, meus irmãos, é entender que algo existe além da nossa visão, além do que nós podemos ver com os nossos olhos físicos. E é bem verdade que a pior cegueira é daqueles que não querem ver as coisas, né? Mas quem tem fé tem certeza. A fé ela compreende aí um entendimento de que existe um conteúdo objetivo e real para a nossa fé. Eu, agora à tarde, eu estava vendo no livro do pastor Hernandes quando ele diz assim, a fé tem Deus como seu objeto e a palavra de Deus como seu fundamento. E ele diz mais, porque Deus falou, nós cremos. Porque Deus prometeu, nós confiamos. Pois as promessas de Deus e realidade são a mesma coisa. Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Então, existe um conteúdo e ela se estabelece em Deus. Ela é real para a nossa fé. Mas, vamos seguir nesse texto aí que nós lemos e ver que o autor, ele explica lá no verso 3 do capítulo 11, quando ele diz, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Meus irmãos, quem estava lá para testemunhar a criação, a criação do universo a partir do nada? Quem? Quem estava? Onde é que você pode dizer? Alguém tinha alguma testemunha lá com Deus? Não houve testemunhas humanas desse incrível ato de criação de Deus. Nenhum olho humano viu a formação dos planetas, as estrelas, as galáxias se unirem. Nenhum ouvido humano ouviu a voz de Deus quando ele chamou todas as coisas à existência, porque Deus criou tudo do nada. Do nada. Quando a gente trata da criação, estuda na escola dominical sobre a criação, a gente aprende que Deus não ajuntou coisas que já existiam e organizou de forma que as pessoas pudessem viver, a natureza pudesse ser harmônica. Não, a gente entende que quando Deus criou, ele criou do nada. Existe até uma palavra ex nihil que é em latim que diz criar do nada. Deus criou do nada. Não foi de uma explosão que o mundo se formou. Como é que uma explosão poderia colocar as coisas numa harmonia tão grande na natureza? Não dá para entender dessa forma. Então, na criação, ele criou do nada e não tinha ninguém lá testemunhando. Não tinha nenhum olho humano para ver o Espírito de Deus enquanto ele pagava sobre as águas quando a terra era sem forma e vazia. Ninguém estava lá quando Deus separou as águas de cima com as águas de baixo como diz lá em Gênesis de 1 capítulo 1 verso de 6 a 7 quando ele separou os mares da terra seca quando encheu os mares de peixe ou os céus de pássaro e a terra de animais. Ninguém ninguém viu Deus formar o homem do pó da terra mas pela fé meus irmãos nós entendemos que essas coisas aconteceram porque fé é confiança é confiar que o que a palavra de Deus diz é verdade como eu citei aqui o pastor Hernandes Deus falou está falado não tem que colocar dúvida não isso é para quem tem fé por isso eu quero que você saia daqui sabendo de uma coisa ou se tem fé ou não se tem fé quem tem fé compreende a verdade da palavra de Deus porque ter fé é confiar no relato que não pode ser verificado eu não tenho como voltar lá ou eu acredito ou não eu prefiro acreditar e isso só se verifica só se verifica né pela palavra que foi anunciada vocês já estudaram que Deus se revelou né tem a revelação geral quando o salmista diz os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da criação essa revelação tá aí pra todo mundo todo mundo tem conhecimento da existência de Deus por isso que se eu não me engano Tiago vai dizer nenhum de nós nenhum nenhuma criatura nenhum ser humano pode se dizer indesculpável diante de Deus dizer ah eu não sabia que tu existias a própria natureza revela isso mas essa revelação geral ela não é aquela revelação para aqueles que foram salvos a revelação para aqueles que são salvos é a revelação especial e quando nós falamos da revelação especial estamos tratando da palavra da bíblia do que foi anunciado do que foi dito portanto meus irmãos essa verificação do relato da criação ela não pode ser verificado a parte da revelação especial da palavra de Deus nós só temos conhecimento disso através do que ele falou significa que a certeza de que nenhum olho humano tinha visto Deus criou todas as coisas por sua poderosa palavra criou este mundo a partir do nada e aí nós sabemos que isso é verdade mesmo que nós não tenhamos visto sabemos que isso é verdade porque Deus diz que é verdade e portanto eu posso dizer para vocês que confiamos na palavra de Deus como um relato crível da história da criação do universo e aí eu digo para vocês fé significa confiar na palavra de Deus quando ele nos fala sobre o que ele fez no passado e a evidência final está aqui diante de nós na palavra do Senhor então nós construímos sobre isso junto com o autor de Hebreus avançando quando ele diz nós não somos dos que retrocedem nós construímos nós caminhamos nós perseguimos aí a palavra porque essa palavra essa fé é para conservação da nossa alma então fé significa confiar no próprio relato de Deus sobre o que ele já fez mas também significa confiar na promessa de Deus sobre sobre o que ele fará muitas coisas o senhor ainda fará e aí irmãos nós entramos nessa primeira parte do quadro de honra da fé da galeria dos heróis da fé de Hebreus 11 e essa parte essa primeira parte ela é dedicada aos membros da família de Deus antes do dilúvio ele começa falando aí de Abel Hebreus 11 4 o que que diz a palavra de Deus ora pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim vamos ver qual o exemplo de fé que nós podemos aprender com Abel nós conhecemos a história de Caim e Abel né nós conhecemos sabemos que eram filhos de Adão e Eva que Caim era lavrador horticultor né e ele ofereceu um sacrifício a Deus dos produtos do seu trabalho ele ofereceu o produto da terra Abel por sua vez era pastor ele também ofereceu um sacrifício e ele ofereceu como sacrifício primogênito do seu rebanho e porções de gordura a Deus dois sacrifícios foram oferecidos a Deus eles eram diferentes na composição um fruto da terra outro animal né mas cada oferta se adequava ao trabalho que cada um deles fazia né só que o senhor aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o de Caim e aí por quê quando vemos o escritor de Hebreus dizer pela fé ofereceu Abel sacrifício mais excelente né mais aceitável né do que o seu irmão Abel o que que tornou a oferta aceitável eu sei que não foi o conteúdo da oferta talvez até alguns digam né porque um era da terra o outro era um animal e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados né Deus já havia dito né mas eu posso te dizer que o que tornou a oferta aceitável não foi o conteúdo da oferta mas o espírito em que essa oferta a Deus foi oferecido Abel confiou no senhor Abel confiou nas promessas do senhor e Abel viveu pela fé portanto quando ele diz pela fé a oferta de Abel se tornou aceitável lembram que a palavra de Deus diz sem fé é impossível agradar a Deus porque aquele que se aproxima de Deus precisa se aproximar sabendo que ele existe se você se aproxima de Deus mas duvida da existência de Deus essa aproximação não agrada ao senhor mas Abel viveu pela fé e sua fé se tornou a sua a oferta dele aceitável porque ele confiava no senhor e o próprio texto diz que ele vive e viverá para sempre por causa da sua fé mas o texto de Hebreus nos leva a um segundo quadro ou a uma segunda a uma segunda pessoa que é Enoque está lá em Hebreus 11 e 5 quando a palavra de Deus diz pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte não foi achado porque Deus o trasladara pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus associa e agradar a Deus com fé Enoque era pai de Metuzalém ou Metuzalém mas de Enoque nós sabemos apenas uma coisa quando lá em Gênesis 5.24 diz que Enoque andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si ou seja Enoque não viu a morte Deus o trasladara Deus o tomou para si mas antes de ser trasladado Enoque obteve um testemunho de ter agradado a Deus e ele diz isso aí em Hebreus porque agradara a Deus essa é a única maneira de agradar a Deus é responder a Ele responder a sua palavra a sua promessa com confiança e esperança mais uma vez eu repito sem fé é impossível agradar a Deus aquele que se aproxima de Deus precisa reconhecer dois grandes fatos acerca de Deus a sua existência e a sua generosidade é o que diz o verso 6 de fato sem fé impossível agradar a Deus por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe que se torna galardoador dos que os buscam temos que aproximar de Deus sabendo pelo menos duas coisas acreditando na sua existência e também na sua generosidade ah Deus como tu és bom ah Senhor a palavra de Deus diz as misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã se não fosse as misericórdia do Senhor o que seria de nós eu toda vida que prego toda vida que eu tenho oportunidade eu me lembro daquela passagem de relatada em João pelo evangelista João quando Deus está pregando para os seus discípulos e as palavras duras que Deus que Jesus prega à medida que ele vai falando muitos vão desistindo da caminhada e aí Jesus Cristo se volta para os discípulos e diz e vocês também vão desistir aí Pedro impulsivo como era diz para quem iremos nós só tu tens as palavras de vida eterna meus irmãos Pedro ali agiu com fé assim tem que ser nós porque a gratidão quando ele fala aqui de Enoque que teve esse testemunho porque agradou a Deus pois ele confiava tanto na sua existência como na generosidade de Deus aquele que se aproxima de Deus tem que saber disso que Deus é Deus mas ele é um Deus que dá dá algo para nós que nos abençoa de forma generosa sabendo que nós não merecemos o membro final dessa galeria que nós estamos falando nessa primeira parte antes do dilúvio é justamente a figura de Noé olha só 11 e 7 de Hebreus pela fé Noé o divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não era não se viam e sendo temente a Deus aparelhou uma arca para a salvação de sua casa pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé ora Noé esse personagem que durante 120 anos construiu ou iniciou a construção da sua arca e perdurou por 120 anos e os amigos lá passavam zombavam dele até porque naquela época segundo o relato bíblico não chovia a chuva não era nem como é hoje imagine como foi no tempo do dilúvio mas antes do dilúvio não chovia e quando a bíblia o escritor aos hebreus trata desse personagem nós vemos claramente aqui o que a fé é entender a realidade das coisas invisíveis e viver dentro desse entendimento porque para Noé isso era algo invisível a gente poderia falar lá de Abel falar de Enoque mas na pessoa de Noé ele construiu durante 120 anos uma arca de algo que era novidade algo que ninguém esperava não precisou ver nenhuma evidência de uma inundação que viesse para destruir o mundo e aí meus irmãos a única coisa que Noé teve foi a palavra de Deus e Deus tinha avisado a Noé e Noé ouviu olha os ouvidos atentos ao que o Senhor diz e aí ele confiou em Deus viveu nessa confiança construiu esse barco gigante onde nem água havia quem constrói um barco aqui na indústria naval cearense vai construir lá no Maracanau esse barco de forma alguma ele vai construir lá no mar lá na água e Noé construiu esse barco porque ele ouviu a voz de Deus faz e ele fez porque ele sabia que a palavra de Deus sobre o que estava por vir no futuro era muito mais confiável do que ele podia ver com seus próprios olhos Noé confiou na palavra de Deus meus irmãos e assim Hebreus disse que ele se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé enquanto o mundo era condenado pela sua incredulidade mas Jesus Cristo já nos alerta que os últimos dias serão como os dias de Noé em que os filhos de Deus estarão confiantes no Senhor mas ao redor de nós a incredulidade permeia vai ser da mesma forma e aí por isso que a fé é importante na nossa vida e aí meus irmãos nós deixamos aí essa primeira parte do quadro de honra da fé e vamos entrar agora na segunda parte a parte dos patriarcas Hebreus 11 8 começa a falar de Abraão desde que foi chamado pelo Senhor para deixar sua casa e ir para Canaã Abraão exemplificou a sua fé de uma forma ativa com ação vocês sabem que Abraão é chamado pai da fé né é chamado pai dos que creem e quando Abraão foi chamado a sua a sua vida vai demonstrar uma prova de que a fé era muito mais do que uma ideia ou um sentimento o que que diz aqui no verso no verso 8 pela fé Abraão quando chamado obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia habitando em tendas com Isaac e Jacó herdeiros com ele da mesma promessa fala alto muito alto a vida de Abraão porque Abraão apesar de ser um homem rico né mas ele fazia parte de um povo ele era lá de Ur dos Caldeus e a sua família era idólatra e quando ele foi chamado por Deus Deus o chama e diz sai da tua parentela e vai para uma terra que eu hei de te encaminhar para lá e ele impulsionado por isso né por essa fé ele agiu e essa fé dele definiu a sua vida em todos os períodos a partir daí ele deixa a sua extensa família para trás viaja para uma terra que ele nunca tinha visto país que ele não conhecia mas mesmo antes do senhor ter lhe dito que seria o seu destino Abraão já era obediente a Deus ele confia no senhor ele pega todas as suas coisas todos os seus pertences e parte para essa terra prometida e então quando ele chega lá em Canaã ele abraça a vida de um estrangeiro na terra vivendo em tendas mas não porque ele não tivesse posses para construir uma casa é aí que que essa história de Abraão ela é bonita porque ele era um beduíno e vocês sabem ainda como hoje ali naquela região do oriente eles vivem em tendas e numa hora estão no lugar daqui a pouco estão no outro e eles vão se deslocando ali pelo deserto né mas ele quando chega na terra estrangeira ele diz eu sou estrangeiro e morador entre vós como está dito lá em Gênesis 23 4 e ele se depara com uma situação que eu já quero até me adiantar quando ele perde Sara que ela morre ele não tem nem onde enterrar a própria mulher e ele através de uma conversa ali com aqueles estrangeiros ele diz de onde eu vim eu nem tinha terra e agora também nem tenho mas sabendo já que ele tinha uma terra prometida porque Deus tinha falado pra ele mas apesar disso meus irmãos apesar de que ele levaria centenas de anos e isso depois da sua morte para que os seus descendentes recebessem a terra da promessa ele nunca reclamou e ele nunca foi impaciente essa terra da promessa vai chegar quando? lá em Josué lá depois de José depois que ele sai lá da terra do Egito então Abraão ele confiou no Senhor e nas suas promessas a fé se torna então evidente para todos a sua volta e é tanto que ele tinha uma certeza tão grande através da sua fé em quem ele esperava que isso reflete na vida dos seus da sua descendência morava em Tenas mas um detalhe quando a palavra de Deus diz assim lá no verso 10 porque aguardava a cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto e edificador essa terra que é prometida para Abraão que é a Canaã Abraão já sabia que ela não se resumiria numa terra desse mundo terreno era uma terra que ia além disso uma cidade que tem fundamentos como ele diz a vida de Abraão quando é retratada nessa forma de morar em tendas é porque ele não estabelecia local para ficar ali até porque esse seu lá terreno nunca vai ter fundamento e ele está ali depois está com o lá depois vai para lá sempre sabendo que vai chegar um dia mas mesmo que chegue o dia como chegou a Jerusalém lá em Israel se sabia se esperava que viesse algo maior que era a Jerusalém celestial por isso ele nunca poderia estar verdadeiramente em casa em um só lugar ele era estrangeiro forasteiro na terra que havia sido prometida para ele e ele estava feliz porque ele aguardava essa cidade que tem fundamento Abraão estava no mundo mas ele não era do mundo nós estamos no mundo irmãos mas nós não somos do mundo agora essa essa vida que Abraão demonstra ter uma vida além desse mundo celestial ela não significa também dizer aqui para nós que era uma vida sem sentido quando eu digo que nós estamos no mundo mas nós não somos do mundo não quero dizer que a nossa vida não tenha sentido nesse mundo porque até porque nós compramos casa apartamento a gente adquire bens a gente se apropria de algumas coisas e quando a gente pensa que nós vamos para um mundo eterno não quer dizer que enquanto estamos aqui essa vida não tenha sentido quer dizer que nós estamos nesse mundo como Abraão estava nesse mundo apenas esperando que esta vida terminasse para que ele pudesse chegar lá no céu onde as coisas realmente significam ou significariam para Abraão alguma coisa e sem dúvida a sua fé fez da sua vida uma vida significativa né até porque Abraão era um homem prático pragmático a fé de Abraão vai até motivar e ajudar os vizinhos dele na batalha para lutar contra os inimigos mesmo sabendo que ele era peregrino e ele sabia que este mundo não é tudo que existe e é isso que faz Abraão ser capaz de viver neste mundo de maneira apropriada e para nós também o que faz nós vivermos neste mundo de maneira apropriada é saber que este mundo é passageiro tudo isso vai passar mas meus irmãos Abraão também sabia que a terra de Canaã não era o ideal e o fim de tudo sua vida em Canaã tinha significado porque ele sabia porque ele sabia que Canaã não era tudo que existe se você abrir Hebreus 4, 8, 9 o escritor já falando de Josué ele dizia assim ora se Josué lhe houvesse dado descanso não falaria posteriormente a respeito de outro dia portanto resta um repouso para o povo de Deus na Bíblia de Genebra aqui ele traz um comentário muito oportuno quando ele diz assim a esperança do patriarca ela foi fundamentada sobre um país melhor e um lar celestial Deus nos abençoa nesse mundo Deus te concede as coisas mas nós temos que ter a consciência que o melhor é além não somos estamos no mundo mas não somos desse mundo daí porque o salmista também Davi ele vai dizer que a cidade Jerusalém a cidade terrena que os salmistas cantavam eles celebravam mas ele sabia que Deus havia de estabelecer a Jerusalém celestial a Jerusalém terrena era apenas uma sombra dessa Jerusalém celestial e vocês sabem que Jerusalém ela foi destruída por Nabucodonosor no ano de 587 antes de Cristo os leitores originais de Hebreus eles viveram eles viveram antes do tempo da segunda destruição de Jerusalém pelos romanos e nesse intervalo dessas duas destruições Jerusalém na verdade já era uma cidade cheia de pecado cheia de violência cheia de corrupção e o que se depreende dessa situação é que o coração do povo de Deus nunca jamais deveria ser focado na Jerusalém terrena mas sim na Jerusalém celestial por isso que o povo de Deus esperou vejam que Jerusalém hoje está lá eu sonho em conhecer Jerusalém pela história bíblica mas vejam que o povo lá ainda está esperando Jesus e ela é uma cidade tão igual como a nossa cheia de pecado de corrupção de violência né porque o foco que Deus quer que a gente tenha é na cidade celestial por isso se a gente tem que sair daqui sabendo que a nossa vida é passageira e é breve e eu não tenho que estar preocupado com as coisas desse mundo tenho que estar preocupado com a minha vida em Deus nós estamos destinados a viver meus irmãos olhando pra frente não é olhando pra trás olhando para algo que nós não podemos ver mas algo que sabemos que é real e essa nova Jerusalém é a eterna inabalável estabelecida por Deus a cidade que tem fundamentos isso é fé isso é confiar em Deus e nós vivemos pela fé na verdade nós só podemos viver verdadeiramente pela fé se não for pela fé nós estamos tendo uma vida falsa nós só vivemos verdadeiramente pela fé porque é pela fé que nós experimentamos essa promessa da nova Jerusalém que Deus começou a construir sabem aonde? com a sua igreja com a noiva de Cristo comigo com você com o povo de Deus porque aqui na igreja nós temos comunhão com os santos nós temos comunhão uns com os outros porque nós fomos lavados pelo sangue do cordeiro de Deus mas para vivermos a breve vida que Deus nos dá meus irmãos como ele quer que vivamos nós precisamos mais uma vez eu digo sempre olhar para frente saber o que nós estamos esperando qual é a nossa esperança saber o que é a verdade porque Deus revelou que ele está vindo Deus veio uma vez morreu por nós foi assunto aos céus mas um dia ele voltará e aí já caminhando para o final meus irmãos nós começamos a experimentar essa cidade celestial que tem fundamentos desde já aqui sabendo disso que nossa vida é passageira por isso nós exercemos a fé dessa forma associada a Deus isso é fé 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 não é uma força fé não é um poder fé não é um meio de conseguir as coisas fé não é autoconfiança não é a suspensão da descrença como eu falei no início desligando seu cérebro entregando as suas emoções não é apenas concordar com o fato de que algo é verdade na visão dele porque fé significa confiar no que Deus disse e viver a luz dessa confiança confiar nas promessas de Deus e viver a luz dessas promessas de Deus quais são as promessas de Deus para nós leia a palavra de Deus está repleta de promessas para todos nós leia busque a palavra de Deus nossa fé meus irmãos significa que nossa vida tem significado real e propósito real porque pela fé é que nós esperamos ansiosamente a vinda de Cristo e queira Deus que ele volte enquanto nós estamos aqui se não for nós estaremos com o nosso Deus que Deus nos abençoe meus irmãos que Deus conforte a sua vida a sua família a sua casa e que você seja um homem uma mulher de fé que não dependa das coisas do mundo mas dependa de Deus Deus nos abençoe para mais informações e novidades siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo